Ah, eu vi esse cara já! Ele parou de tomar banho com 20 anos. O cocô é mais limpo do que ele. É mais novo do que ele! Você vai ver a coisa mais bizarra do Cauê. 3, 2, 1... Hoje, família, a gente vai conhecer as 12 pessoas mais raras e bizarras do mundo. E, na verdade, vai ter uma pessoa extra aí, que sou eu. Mas assista até o final, que eu vou te mostrar por que eu sou bizarro e raro. Hoje eu tô no meu vídeo, então assista até o final. Vamos começar. Let's do this. Caraca, você tá dando risada. Não, não, calma, calma. Cara, só porque o cara é magro, eu também sou. Não, não é. É a cara dele concentrado fazendo negócio. Meu Deus do céu. Esse vídeo não é pra gente dar risada, tá? É só pra gente reagir. Existem pessoas nesta terra que você tem que ver pra acreditar que existem. Alguns parecem ter saído dos contos de fadas. Confira nossa lista das raras pessoas que são... O cara é azul, mano? Cara, eu só quero deixar bem claro. Pra não me cancelarem, isso é um pouco diferente. Confesso. Não, ele é azul. Tipo, azul, azul. Eu não diria azul. É azul ou um cimento? É azul. Meio noz. Caraca! Ele é o Thanos. Não é brasileiro. O Thanos! Milhão. Doze. Zhang Huifeng. Uma mulher chinesa de 101 anos que tem um chifre do diabo crescendo na testa. Nossa, por que tem que ser do diabo? É, chifre do diabo é pesado, tá? Ah, vai que é uma anomalia normal, gente. Só pra falar aqui, já dá o disclaimer. Eu tô nessa lista e eu posso falar o que eu quiser e já era. Tá ligado? Não, é porque senão a galera vai encher o saco. Tá. Porque a mulher não é o demônio. Ela só tem um chifre. Confirmou que ela agora tem um chifre correspondente crescendo do outro lado da cabeça. Ela diz que está ansiosa para ter dois chifres. Aproximadamente seis centímetros de comprimento. Nossa, é grande pra caramba. Confirmaram suas suspeitas. É mais ou menos isso, ó. Não é? É isso aí. Caraca, eu sou mito! Ih, peraí, peraí, peraí. Olha o que tá nascendo aqui. Olha o que tá nascendo aqui. É a pessoa que vai deixar o like. Vai dar risada. Não, ele falou que eu tenho chifre. Número 11. Vamos para agora o número 11. Amo o Rádio, o homem mais sujo. Ah, não, mas vamos ser bem sincero. A pessoa mais suja do mundo não são as pessoas com anomalinhas diferentes. É a pessoa que não quer mesmo se lavar no banho. É, mas vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ouvir, porque a gente pode estar querendo um pré-jugamento. Ou ele é alérgico a banho. Você se sente sujo depois de dois dias sem tomar banho? Não se preocupe. Só para falar, o meu recorde foi quatro dias. Com relação com esse homem, você ainda está ultralimpo. A Mourad é um iraniano de 80 anos que não toma banho há 60 anos. Não. Seu Mourad é um iraniano de 80 anos que não toma banho há 60 anos. Ele tem 80 anos. Então, ele parou de tomar banho com 20 anos. O cara parou de tomar banho. Acabou a bateria. Pessoal, voltamos à programação agora, porque tivemos problemas técnicos com o antigo microfone. Vamos ver, porque o cara está há 60 anos sem tomar banho. Exatamente. Se o prêmio para o homem mais sujo do mundo existisse, ele iria para a Mourad, sem banho por 60 anos. E você pode dizer imediatamente. O senhorzinho tem uma camada de sujeira... Gente, eu posso falar um negócio? Tipo, eu sei que é errado pensar nisso, mas assim... Imagina depois que ele defeca há 60 anos. Só para você ter noção. O cocô é mais limpo do que ele. É mais novo do que ele. É, gente. O cocô é mais limpo do que ele. Nojento. Do Irã. Nossa. Que nojo. Número 10, agora. O que a gente vai ver? O homem mais cabeludo da Terra. O Guinness Book of Records nomeou oficialmente Yu Zeng Wan o homem mais cabeludo do mundo em 2002. Que isso, velho? Imagina se ele fosse numa mulher que faz depilação, gente. Ia demorar quilos para sair. Mas será que ele se depila ou ele deixou para... Igual o cara lá, 80 anos. Vamos descobrir. Eu acho que deve crescer nele. Tipo, ele depila e volta. Mas ele também deve deixar. Ele deve ter depilado e pensado... Ah, vai crescer tudo de novo. Vou deixar assim. Em que o cabelo cobre 96% de seu corpo. Então, ele ganha a vida por causa de sua aparência peculiar. Em vez de ser uma fonte de vergonha para ele. Yu não está nem um pouco envergonhado. Mas recentemente, Yu removeu uma quantidade significativa de pelos do peito e do abdômen. Cada fio de cabelo teve que ser queimado com um laser. E o procedimento foi bastante agonizante. Mas ele está bem com isso. Nossa, velho. Olha esse cara, mano. É muito cabelo. É, ele é super rancheiro. Assim, é meio... Uma vibe meio wood rancheiro. O cara é um cowboy peludo. Peludo. Tem um pelo na minha bota? Vamos agora para o nono. Fica até o final, porque vai ter muito mais coisa bizarra. Muito mais. Assiste. E eu falei que aí eu tenho o meu segredo. Rose Gala é uma mulher com barba. A mulher é de 39 anos de... Ah, isso é uma coisa absurda até. Começou a desenvolver pelos faciais quando chegou à puberdade. Ah, entendi. Ela desenvolveu focinha. Ela desenvolveu barba. Gale começou a barbear-se diariamente para esconder isso. Ela e seus pais fizeram tudo o que puderam para se livrar dos cabelos. Os médicos recomendaram vários tratamentos, incluindo terapia laser e medicamentos. Que pesado, cara. É muita barba, velho. Ela tem mais barba do que eu. Tudo bem que eu não tenho muito. Isso afetou principalmente minha vida social, por causa do meu cabelo que eu escondia das outras pessoas, diz ela. Recentemente, depois de 26 anos cortando sua barba todos os dias, Gale decidiu que sua barba tinha vencido ela e a deixou crescer. Gale disse que o apoio de Amigos Online tornou a transição suportada. Posso falar um negócio legal? Eu achei maneirinho a barba. Mas ela parece literalmente um cara, velho. Mas eu achei a barba deu uma... Não, tá bom. Esquece o que eu disse. Vamos agora. O que vocês acham? Eu acho que é o homem mais elástico ou flácido do mundo. Nossa, aí que aflição. Gary Turner tem a pele mais elástica. Ele pode esticar a pele sem dor. Pele. Gary Turner... O que o cara fala pele? Eu falo a pele. Gary Turner tem a pele mais elástica. Pele. Ah, não é possível. Pele. Por que o cara fala isso? Porque ele fala pele. Ele pode esticar a pele sem dor. Pausa. Será que isso aqui é uma voz artificial? Provavelmente. Gary Turner estabeleceu o recorde mundial do Guinness para a pele mais elástica do mundo em 1999. Eu vi esse cara já. O título ainda se mantém até hoje. Ele é da Inglaterra. Aos 13 anos, os médicos descobriram que ele tinha pele flexível devido a um caso raro e extremo de síndrome de Ayers-Danlos. O bíceps. Essa é uma doença genética dos tecidos conjuntivos. Ele estabeleceu o recorde mundial do Guinness. Ai, que aflição, meu Deus do céu. Cara, que merda é essa. Ele conseguiu esticar a pele. Não estou falando mal dele, tá, gente? Isso é esquisito. Desculpa. Você pode achar o que for. Eu acho esquisito. Nossa, olha lá o... Eu sei que a gente vai para o sétimo. Nossa, parece que está pulando, né? Não era o... Não. Anthony Carrigan era bem conhecido do público de TV nos seriados Parenthood e The Forgotten. Não conheço. Em outros seriados, você podia vê-lo com bastante cabelo. Mas lentamente, ele começou a perder o cabelo. Tá. Ele tem uma doença chamada alopécia. Ah, gente. Mas não são as pessoas mais... É uma condição de doença, né, pessoal? É. Eu entendi porque ele está aí, mas não... É, mas tipo, não é comparado aos outros? Comparado o cara mais peludo e a mulher de barba, pô. Ela tem um ponto. O ator explica ainda que sua doença autoimune o fez perder as sobrancelhas e cílios. Só para explicar, igual o cara falou, é uma doença autoimune que, né, ele vai perdendo, acho que pelo, né? É, você fica... É pelo e... É. Desde que aceitou sua calvície, ele tem conseguido ainda mais papéis do que antes da série de TV Gotham. Ah, Gotham. Gotham. Puta, agora, número 6. Beatrice Pugliese, de 25 anos, de São Paulo, Brasil... Ah, eu já vi essa... É brasileiro! É! Brasil! Tem marcas de nascença em 80% de sua pele. Esse cara para de falar pele. Pele, 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 pele! Nevo melanócito não congênito é tão rara que afeta apenas uma em 500 mil pessoas. Os melanomas se multiplicam rapidamente na superfície da pele. Ela nasceu com um corpo cheio de marcas de nascença e algumas em partes das pernas. Ah! Bullying. Será que ela é brasileira e o nome dela é Beatriz e a coisa artificial está chamada de Beatriz? Você tem um ponto. Sua família sempre a encorajou a não esconder suas marcas de nascença, mas a abraçá-las. A jovem de 25 anos tornou-se uma modelo para outras pessoas com condições de pele. Isso é top. A gente não está falando nada porque isso é top. Algumas vezes a gente nasce diferente. Tudo bem ser diferente. E está tudo bem. Ela é top. Número 5. Ó, 5. Conta. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver agora o cara que a Bia falou que era azul, mas eu acho que é cinza. Vamos descobrir. 5. O homem de prata. Prata! Ah, está mais perto do cimento. Ah, para mim está mais perto do azul. Por que? Onde que é? Eu não sei. Para mim ele é azul. Eu consigo viajar. Roxo. Em 2008, Paul Carrison, um homem de 57 anos dos Estados Unidos, concordou em aparecer no programa Today. Eles o convidaram por causa de sua aparência. Da cabeça aos pés, Paul Carrison estava azul. Ele nem sempre foi assim. Durante a maior parte de sua vida, Carrison foi um homem ruivo e de pele clara. Ele viu um anúncio em uma revista sobre uma velha margarida ressecada. Carrison comprou um dispositivo para fazer seus propizinhos de pele. Eu vou dar um resumão. O cara pegou pétalas de uma flor, começou a tomar. Ele virou o prateado. O vovôzinho prateado. Tá bom. Paul Carrison faleceu em 2013 devido a uma insu... E se eu beber muito café? Vamos assistir! Não, espera aí. Só pensa comigo. Se eu beber muito café, talvez eu fico marrom? É uma pergunta. Responda nos comentários. Ciência cardíaca. Não se sabe se a obtenção da prata teve alguma coisa a ver com o seu falecimento. É, o quê? O quê? O velho morreu. O quê? Calma, calma. Não queria isso. Eu não queria. Paul Carrison faleceu em 2013 devido a uma insuficiência cardíaca. Não se sabe se a obtenção da prata teve alguma coisa a ver com o seu falecimento. Número 4. 4. Tá terminando. 4. Macy Curran. Tá. Macy Curran, de 17 anos, nos Estados Unidos, entra no livro Guinness World Records 2021, depois que eles confirmaram que ela tem as pernas femininas mais longas e as pernas mais longas de qualquer adolescente. As pernas de Macy se estendem por quase um metro e meio. Levanta, Bia. Eu tenho 1,55. Levanta, só pra fazer conta, sobe. Só de perna é a Bia. Pega aqui, vai mais pra trás. Mas, pro Brasil ver. Aonde tá a Bia é a perna dela. Tá entendendo? Grande. A perna esquerda mede 135 centímetros. 135. Enquanto sua perna direita mede 134. Mas nenhum de seus outros irmãos ou pais se igualam ao comprimento de suas pernas. Ela tem 2 metros e 1 de altura. E suas pernas representam 60% de sua altura total. Ela tem 2 metros com 16 anos? Nunca foi intimidada por causa das minhas pernas. Foi intimidada porque era mais alta do que todos os outros, disse Macy. Embora possa ser um desafio passar por algumas portas, entrar em carros ou ter roupas que cabam perfeitamente, suas pernas longas também lhe dão muitas vantagens. Nossa, ela nem pula. Pra fazer ataque no vôlei, ela só dá um impulsinho. Eu quero ver se a cena é de novo. Olha lá, olha lá, ela não puliu de nada, olha lá. Cara, olha o tamanho dela comparado com as... As amigas lá, olha lá. Olha isso. Quase não pula. Especialmente quando joga no time de vôlei de sua escola. Número 3. Homens sem gordura. Os cientistas finalmente descobriram a única mutação genética responsável pela capacidade do ciclista de armazenar gordura. Cara, eu vou te dizer, essa foto é pesada. O cara tá tipo... Ele não tem gordura, para! Só o Pelin que tá me enchendo. É, esse cara tá pior que todo mundo aí. Eu odeio esse cara. Fala Pelin, Pelin, Pelin. Pelin. Tom Stenifor nasceu com o peso médio, mas perdeu toda a gordura ao redor do rosto e membros durante a juventude. Sua condição significa que... Tá começando a ficar mais pesado ainda. Por quê? Por quê? Pega uma entrevista do homem sem dente. Por quê? Cara, o cara tem uma condição super pesada. Minha história é triste. Eu quero me colocar isso no documentário do homem. Tem grande interesse pelo ciclismo e em 2011 foi coroado campeão nacional britânico... Toma essa. Ele é fera. O cara é pícão, tá? O cara provou que não importa o que a gente faz, a gente consegue conquistar. E vamos aí. Os cientistas finalmente resolveram o mistério da condição de Stenifor, depois que uma equipe de pesquisa identificou a mutação genética exata... Top. Tem? Não, beleza. Não, beleza. Encontraram a solução dele e o cara parou. Não apareceu. Não, não. É uma... Tá bom. Número 2! Tô! Número 2. 2. Nayakim Gatwek. Conheça Nayakim Gatwek. Nossa, que mulher bonita, hein? A modelo afro-americana de origem sul-sudanesa. Com sua pele profundamente pigmentada e forte determinação, a modelo de pele escura quebra as barreiras da beleza. É raro isso? Tem várias pessoas com a pele super pigmentada no mundo. Eu acho que ele só... É só um comentário. E a gente tá aqui pra... Incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Aqui é pra mostrar que ela incentiva outras pessoas. Legal. Igual o outro cara que a gente viu também, que a gente já sou super maneiro. Palmas também. Tô. Vamos agora para o número 1. E depois... Número 1. E depois temos eu. Vou mostrar. 1. 1 olho azul. A síndrome de Wardenburg. 1. Você deu risada. 1 olho azul. Ah, entendi. Tá dando risada do louco, tu agora. É uma mutação genética hereditária que ocorre de uma forma ou outra em uma em 42 mil pessoas. Ô, louco. Além de ter um efeito super... Cara, isso é irado. Gente, assim, é bonito? Não, mas desse cara... É o menino, né? É, deve ser um cara agora. Eu vi o menino que tinha isso já. Mas pode falar? Top. Eu achei maneiro porque, mano, imagina... É tipo... Sabe o Thor? Que perdeu um olho? Não, ele é um e outro. Aqui ele é uma pessoa, aqui outra pessoa. Você sabe que... Eu vou... Agora, contos do Cauê. Você sabe que quando eu era pequenininho, a minha professora de escolinha, ela tinha olho cinza. Já viu o olho cinza? É um azul cinzentado. Não, não. Cinza. 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 E por que eu falei isso? Porque eu remetia a olhos diferentes. Eu acho maneiro. Top. Eu acho bonito. Porque, cara, o olho dela realmente era muito bonito. Porque é fora do comum. Isso é bonito. Eu achei bonito. Parabéns pelo olho azul, meu lindão. Na pigmentação dos olhos, resultando em olhos de cores diferentes, também pode causar perda de audição. Caraca. Ele pode perder a audição porque ele tem um olho diferente? Nossa, mas tem uma tristeza. As notícias informaram que foi encontrada uma tribo indonésia onde muitas pessoas têm a síndrome de Wardenburg. Muitos têm olhos azuis excepcionalmente vívidos. Que louco. Por causa de uma coincidência genética. O fotógrafo de 38 anos e pai de dois filhos documenta a vida na zona rural da Indonésia desde setembro de 2019, com foco nas muitas tribos e na herança cultural. Cara, eu achei maneirão. Também achei maneirão. Legal, né? Bom, gostei. A gente viu as pessoas mais raras. E não teve tanta gente bizarra. Acho que o cara mais bizarro é quando tomava banho. É o Homem Azul. Ah não, o Homem Azul é bizarro mesmo. Qual que pra você era o mais bizarro? E agora, você que ficou até o final, você vai ver a coisa mais bizarra do Cauê. 3, 2, 1. Fique com essa imagem. E não é efeitos especiais. Vou virar. Você deixou o like? Se você quiser mais, siga com Deus. Tchau!